E aí pessoal, como é que vocês estão? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim mostrar para vocês mais algumas ferramentas que fizeram sucesso no meu Instagram e aqui nos comentários do vídeo que eu mostrei de todas as minhas ferramentas que eu vou deixar linkado aqui caso vocês não tenham visto lá, eu mostro todas as minhas ferramentas. Nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês sobre a minha ferramenta queridinha. Gente, sério, eu falo tanto essa ferramenta, tanto essa ferramenta que acho que vocês já estão enjoados de me ir falando dela, né? Essa aqui principalmente, esse rolinho, eu amo esse rolinho. Até vai fazer massagem. É ótimo, indico. O nome dela que você vai encontrar aí no site, lá no site da Mimo também tem, vou deixar aqui no box de descrição, tá? O nome dessa ferramenta original no site da Cricut é Applicator & Remover Set. E aqui no Brasil você pode encontrar ela como kit de aplicador e removedor de tecido. Tem lá no site da Mimo também, vou deixar aqui na descrição, tá? Pra vocês conferirem. Na realidade, tá falando que ela é pra tecido, mas assim, eu acho que limita muito ela. Vou até começar isso com a Cricut. Aquelas, né? Essa ferramenta eu uso, gente, de verdade, eu uso pra tudo, tudo, tudo. Se eu vou usar vinil, se eu vou usar papel com... papel lamicote, papel com glitter, papel com brilho. Essa ferramenta é excelente, gente. Esse pegadorzinho é ótimo também, porque ele é bem chanfradinho. Eu não vou só falar do rolinho, porque ela fica com ciúmes. Imagina quando você vai recortar vinil com brilho, sabe? Que é... não é com vinil com brilho, mas é aqueles meio espelhado, tipo foio, sabe? Quando você vai aplicar ele em alguma peça, quando você vai colocar na base de corte, que você passa raspadeira, passou qualquer outra coisa, marca ele, entende? E esse rolinho, não. Esse rolinho você pode apertar ele em qualquer superfície, pode aplicar ele na base de corte, passando o rolinho, você não vai marcar, você não vai arranhar seu material. Então, por isso que eu adoro ele. Até pra você colar coisas, eu uso direto, gente, sério, de verdade, eu uso mesmo. Vinil também, sem ser até vinil comum. Quando você vai aplicar o vinil em algumas peças, você passa a raspadeira, você vai marcar o vinil, se você não usar uma raspadeira com feltro, ou alguma coisa assim pra proteger ela, né? Pra não arranhar. Então, isso aqui é ótimo até pra isso, sabe? E a pinça, ela te auxilia muito pra você passar cola em pequenos pedacinhos. Quem faz coisinhas com camadinha, isso aqui é vida, sério. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você pega o recortezinho aqui, passa a cola... Tudo bem que eu peguei um grande, né? Mas você passa a cola aqui, ó, na parte de trás, passou a cola, você não precisa ter contato com a peça, sabe? Passou a cola, do jeito que tá aqui, você vai e aplica na sua peça. É porque eu não tô com nenhum recortezinho pequenininho, mas ele pega até pequenas coisinhas, sabe? Que a gente tem dificuldade de pegar com a unha, muita gente que não tem unha também, muito mais difícil. E agora eu vou mostrar pra vocês aí, como eu fiz no vídeo anterior, eu vou mostrar essas duas bebezinhas aqui, na prática, mostrar pra vocês o quanto que elas são incríveis. E agora vocês vão se ligar aí, agora nas minhas mãozinhas. Mas antes, não esquece de deixar aquele like aí, falar pra mim o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm essa ferramenta, se têm vontade, enfim, vamos conversar aqui, ó, nos comentários, tá bom? E é isso, agora vamos lá pro vídeo e um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.